A inflação no mês de novembro medida pelo IBGE ficou abaixo da taxa registrada em outubro. O índice no mês passado apresentou variação de 0,54%. Considerando os últimos 12 meses, o índice ficou abaixo dos 5,8%. De acordo com o IBGE, alimentos básicos como arroz e feijão ficaram mais baratos. Já as passagens aéreas apresentaram alta de 6,5% em novembro.